Fala meu querido, esse vídeo é para você que está se aventurando agora no mercado cripto e tem um passado de forex, bolsa, já operou mini índice, já operou dólar, já operou, sei lá, opções binárias, ouro, euro dólar. Primeiramente eu quero que você entenda que você está entrando no mercado completamente diferente de forex e bolsa e os seus vícios eles vão penalizar o seu crescimento nesse mercado. Eu quero que você entenda que quando a gente olha para a criptomoeda, a gente olha para o mercado em franco crescimento, ou seja, é normal uma cripto subir 20, 30, 40, 50, 100% em semanas, uma semana, por exemplo. E quando você vem do vício de forex, você, ou bolsa, você está viciado em operações curtas, porque quando você olha para mini índice bolsa, as bolsas, as moedas estão sempre lateralizadas, a flutuação é num candle de 0,3, 0,5, 1% de flutuação às vezes no dia e isso faz com que você busque operações mais curtas e aquela falsa sensação de estar evoluindo financeiramente. Quero que você entenda que esse dinheiro é uma migalha perto de tudo que você pode obter no mercado cripto. Eu sou o autor do maior trade do Brasil já feito com alavancagem, fiz 2,7 milhões de reais em um trade só, transformando 200 mil reais em mais de 2,7 milhões. Quero que você entenda que se eu fosse um day trader, você jamais conseguiria esse potencial de multiplicação. Quantos trades você faz por dia? 10, 20 trades ou mais? Quanto você ganha com isso? Quanto tempo você perde com isso? Já parou para fazer essa conta? Então, eu quero mostrar para você que cripto é um mercado diferente, cripto é um mercado que você não vai para frente se você pensar dessa forma. Por quê? Quando a gente, vou dar aqui exemplos no gráfico, né? Aqui, quando a gente olha, por exemplo, o gráfico do euro dólar, euro SDT. Quando a gente olha o gráfico do euro dólar, qual a flutuação, né? A gente tem um candle até grande aqui no euro dólar, que ele flutuou 0,9% nesse candle. E aí, o que esse dólar faz, né? O que esse candle te diz? É um candle bem expressivo até nesse momento, né? Mas, para você obter uma rentabilidade aqui, você teria o Forex é um mercado extremamente alavancado, né? Isso é um outro vício que você traz para a cripto, ou seja, alavancagem alta e cripto é um mercado extremamente mais volátil. Quando você olha para o gráfico diário, qual é o cenário do Forex, né? Você vê os movimentos aqui. Bora pegar uma pernada de alta. Aqui, ó. 3%, 3,5%. Até tem uma bandeirinha de alta aqui, né? Tem uma bandeirinha de alta aqui, pá, você vai, você pega o rompimento, surfa a onda, pica. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, puf. Aí depois você tem uma derrocada. Enfim, quando você vê a flutuação dos candles, é de 1%, 1,5%. E aí você vê no macro, olha como está lateral, né? Você pode até ver que, ah, subiu e explodiu. Não, ó. Olha onde está o preço. Entre 1,04 e 1,12. Essa faixa de flutuação aqui é de 7%. Bora ver cripto. Por exemplo, nesse momento, o Bitcoin está lateralizado entre 47% e 38%. Olha a distância de lateralização desse ativo, 18%. Olha a distância dos candles do Bitcoin, 9%, 10%, 17%, 18%, 20%. Bora pegar outros exemplos. VR, que é uma posição nossa aqui longa. Em um candle só, olha quanto que ela fez em um candle só, 55%. Então, independente de como você, do que você opera, seja a bolsa Forex, você traz esses vícios de trades pequenos, esses vícios vão te matar em cripto. Além do que, a alavancagem, se você vem com a mentalidade de Forex, de alta alavancagem, esse vai ser liquidado. Porque é comum a gente ver, eu não lembro aqui de um bom exemplo, deixa eu ver uma queda no Bitcoin. Bitcoin, olha o termo da Tere. Aqui, por exemplo, se você está muito alavancado, olha essa flutuação aqui. Se você abrir um long, por algum motivo, no rompimento dessa resistência, que no diário não rompeu, olha o grau de flutuação do ativo, 20% para baixo. Ou seja, se você tivesse alavancado essa aqui 5 vezes, você já teria sido liquidado numa simples recuo por suporte. E esse é o mercado cripto. Então, o mercado cripto, ele te dá a possibilidade de acertar posições que explode. Olha o VV, por exemplo, de 2024 para cá, quanto fez? 500%. Quando você olha a Saylor, que a gente também pegou essa onda de alta aí. Saylor. Olha o que o Saylor fez. Olha o que o Saylor fez. Ela sai, para o pôr daqui, para não ser muito injusto. Ela faz 4 mil por cento. Então, essa é só apenas, uma das inúmeras facetas do mercado cripto. 4 mil por cento. Quando você poderia fazer isso no mercado Forex? Ou no mini índice? Quando você olha mini índice, BOV. Olha a flutuação do mini índice. Por isso que você tem que estar sempre operando. Olha a flutuação, é pouco. Você vê aqui um candle de... 2% no candle. Entendeu? Por isso que você tem que operar muito alavancado. Olha isso aqui. Não é nada, entendeu? Então, se eu digo para você que o trade dá para mudar a sua vida, eu não estou falando do day trade. Eu estou falando do swing trade, do trade monstro. Que é justamente o que eu ensino. Eu vou fazer um curso online agora. No dia 21, 22, acho que dia 24 de fevereiro. E esse curso vai ser gratuito. Beleza? Para você participar, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever. Você não paga nada para conhecer mais sobre esse mercado cripto. E, de cara, é a última onda do Bitcoin. Ou seja, essa é a tua última chance de participar, estar junto com a gente. 2024, 2025 e 2026 serão gigantes para o mercado cripto. São três fatores que tornam esse ano único. Como o halving, que corta a produção do Bitcoin pela metade. O corte de juros dos Estados Unidos, que é bom para toda a renda variável. E o ETF de Bitcoin, que traz uma demanda compradora muito grande dos maiores mercados do mundo. Beleza? Então, aproveita e se inscreve no nosso curso online gratuito. Tamo junto.